Esse vídeo é sobre o FIES. Você tem interesse em conhecer melhor o Fundo de Financiamento ao Estudante, que tradicionalmente nós chamamos de FIES, dá uma curtida nesse vídeo e vem com a gente. Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. O FIES é uma bela possibilidade de financiamento da faculdade privada, da galera que quer entrar no ensino superior, mas tem dificuldade para poder pagar a mensalidade. O FIES é uma ajuda do governo para que as pessoas de baixa renda acessem ao ensino superior. Cabe lembrar no início desse vídeo que o FIES financia graduação em cursos presenciais de faculdades que possuam bons conceitos no MEC ou faculdades que possuam boas notas junto ao Ministério da Educação. Em outro vídeo eu conto a minha história com o FIES. Mas ao longo da história, desde 2001, o FIES vem mudando. A cada 2, 3 anos ele passa por alguma reformulação. O FIES 2019 é chamado de Novo FIES e ele está estruturado em 3 modalidades. A primeira modalidade, que é só FIES, é a possibilidade de financiar 100% do seu curso sem juros. No financiamento de 100% do curso é sem juros. E daqui a pouco a gente fala quais são os critérios para se encaixar nessa possibilidade. Na outra modalidade, que é o PFIES, ele tem duas divisões. Um para a região norte e nordeste do país e a outra para o restante do país. Nessa modalidade tem a possibilidade de contratar o crédito com outros bancos que não só com a caixa como era antigamente. E nessas modalidades incidem sim juros. O FIES é um financiamento, logo é um empréstimo. Aqui é um canal de educação financeira e você aprende bastante sobre isso. Quando você contrata o financiamento da faculdade, você está assinando um contrato de uma dívida que você vai pagar no futuro. O FIES, você usufrui durante a faculdade. E depois que você se forma, você paga a dívida. Na modalidade do FIES com 100% de financiamento, como não tem juros, quando termina a faculdade você começa a pagar. Nas demais modalidades que possuem juros, durante a faculdade você paga alguns custos, um jurinho pequenininho e tal. Depois que você se forma, imediatamente você começa a pagar o principal da dívida, o principal do financiamento. O FIES hoje financia cursos de mensalidade de até 7 mil reais, que dá aí a possibilidade de financiar até 42 mil reais por semestre. Logo, dá a possibilidade de financiar para pessoas de baixa renda cursos bastante caros. E isso é, ó, bem legal. Muita gente usou o FIES no passado e muitas, muitos milhares de pessoas usam o FIES hoje em dia como uma possibilidade de acessar o ensino superior. Não tem problema nenhum. Você quer entrar na faculdade e aprender mais sobre o FIES? Vamos lá. Nas modalidades que nós falamos do FIES, como ele está focado em pessoas de baixa renda, como ele é aí uma possibilidade de uma ajuda do governo para que a pessoa acesse o ensino superior, para que ela acesse a modalidade FIES com 100% de bolsa, ela tem que ter uma renda média per capita familiar de até 3 salários mínimos. E como é que calcula renda média familiar per capita? É só pegar o salário das pessoas que moram na sua casa e somar, e dividir pelo número de pessoas que moram na sua casa. É fácil. Se essa conta der até 3 salários mínimos de renda per capita, é possível conseguir até 100% da faculdade. Se essa média der até 5 salários mínimos, você vai financiar uma parte do seu curso e a outra parte você vai pagar diretamente para a faculdade. Ok? Agora, nós vamos ver o seguinte. Como é uma dívida, o FIES 2019 precisa de fiador. Fiador é uma pessoa que assina o contrato junto com você e é responsável pela dívida caso você não pague. Então, se você vai colocar uma pessoa da sua confiança, da sua família, uma pessoa que gosta de você, é sempre importante você se lembrar que você vai pagar essa dívida, se você não pagar, ele vai ser cobrado. No FIES 2019, só quem não pode ser fiador é marido ou esposa, namorado, noivo, quem tem união estável, não pode. Pai, mãe pode, amigo, chefe, colega de trabalho, tudo isso pode, não tem problema. O requisito para o fiador é que ele tem que ganhar duas vezes o valor da sua mensalidade. Exemplo, se a sua mensalidade é R$1.000, esse fiador tem que ganhar R$2.000, ok? Essa é aí a informação importante sobre o fiador para o FIES. Se um fiador não for suficiente, você pode ter até dois fiadores. soma a renda dos dois para te possibilitar e realizar o financiamento. Outra coisa, se você não conseguiu o fiador nessas modalidades, ainda tem o fiador solidário, que também é conhecido no mercado como aval solidário. Cinco alunos da sua mesma faculdade que você assinam solidariamente. Nesse caso, não precisa de comprovação de renda. E a terceira possibilidade de aval ou de fiador é o fundo garantidor. O fundo garantidor está focado em quem ganha até 1,5 salários mínimos de renda per capita. E também ele tem a possibilidade de ajudar quem conseguiu bolsa parcial no ProUni para financiar o restante pelo FIES. Vale lembrar que tem duas possibilidades que você não pode, de jeito nenhum, fazer o FIES. A primeira é se você é usuário do FIES. Se você já está usando o FIES em um curso, você não pode usar em um outro. Enquanto você está pagando, você não pode usar de novo. A segunda possibilidade é se você tem dívida. Se você não pagou um FIES ou um crédito estudantil, que é o nome antigo, você não pode usar enquanto não zerar sua dívida com o governo federal e, obviamente, com o banco que estava ali intermediando. Lembra que toda faculdade tem uma comissão chamada CPSA que coordena esse processo do FIES e, quando você for selecionado, você tem 5 dias para procurar essa CPSA para regularizar sua documentação ali e você tem até 10 dias para procurar o banco. No banco, você vai levar comprovante de residência, comprovante de renda, identidade, CPF, se for casado, certidão de casamento, documentos do cônjuge. E o fiador também tem que levar todos esses documentos, inclusive a comprovação de renda. Se você é ProUni, você tem que levar o comprovante de que você foi selecionado no ProUni e você precisa levar também o documento da CPSA para comprovar que você foi selecionado aí para participar do FIES. E lembrando que o FIES divulga o calendário dia 5 do 3. O calendário do FIES sai dia 5 do 3. Fica atento, não perde nada. Lembrando que o FIES é uma ótima possibilidade. Faça e faça com tranquilidade. Vale a pena você fazer um financiamento com juros baixos ou até sem juros para investir no seu futuro. Estão surgindo muitas possibilidades de financiamento privado das faculdades. Financiamento privado, bolsa, bolsa parcial e tal. Mas isso é assunto para um outro vídeo que a gente volta a falar sobre esse assunto por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tenha dado uma curtida aqui com a gente, tendo dúvidas sobre FIES, comenta aqui embaixo. Nós vamos colocar umas hashtags aqui. FIES é bom, FIES 2019 para você comentar aqui embaixo ou nas nossas demais redes sociais. É isso aí. Aquele abraço.